Pois é rapaziada, hoje a gente vai fazer uma troca aqui, eu vou tirar o rabiscante e vou colocar o perk chute de longe Pra gente tentar fazer gols aí com mais facilidade de fora da área A gente acabou desinvestando ali na artilharia com 17 gols em 9 partidas O Mbappé ficou pra trás, 9 gols em 13 A gente já começa a jogar hoje contra o Lyon, é um clássico, vamos pra cima deles então aqui pela La Liga Tem Champions, precisamos vencer pra gente conseguir chegar até as oitavas de final Uma coisa que eu não concordo muito é que esse esquema aqui do Paris Saint-Germain né cara, olha só isso aqui velho Ó, ele joga com 3 zagueiros aqui centrais e mais os laterais né Eu achava que era melhor pegar esse cara aqui que era o Marquinhos e jogar de volante Mas é o esquema que o Paris joga né, no 5-2-3, é um esquema meio diferente E a gente joga ali como centralizado pra fazer as finalizações Vamos lá então, começar então contra o Lyon, primeiro jogo aqui Vamos ver se a gente consegue ir pra cima deles e conseguir fazer o resultado rapaziada Aí eu passo já no Mbappé, já, uuuh linda a bola do Mbappé Levou pra trás, puta, uuuh iaii Olha essa bola, olha a boa bola, vamos garotão, vamos garotão Turna é o cara, turna é o cara, tirou, bate Ai, 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 faltou força ali no chute Na bola, isso, puxou, devou pra dentro, pra bater, pra bater, pra bater Uuuuh, boa Olha o cruzamento, olha o cruzamento, boa Dona Roma Aqui, pênalti Não, 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 Dona Roma, não Ah, defesaça, segura, 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 não, não, boa Tem goleiro pelo menos, né cara Isso, 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 vamos na velocidade Mostra quem você é, mostra quem você é, mostra quem você é Tami, Tami, respeita cara, respeita É dele, é dele, é dele, é dele, é dele Robin Junior 20 Pra tirar da velocidade e fazer em cima do Leon Deu um tapa no canto, golaço 1x0 em cima do Leon, resultado bom pra gente Mais uma vitória aqui na Ligue 1, hein Ah, rapaz, o moleque tá jogando demais, velho Bom, 1x0 já, começamos bem em cima do Leon, hein Pô, golaço nosso, hein Na velocidade, ele pelo canto, ninguém pega o Robin Junior Cara, a gente ficou sem fazer dois objetivos ali, mano E isso aqui é um problema, hein, rapaziada A gente perdeu uma parte da titularidade ali, hein Tem que tomar cuidado pra não virar banco Desliga só, rapaziada, saíram os investimentos aqui, ó Tomamos taca na bolsa de valores Ganhamos aqui no Invista nos Artigos Esportivos Perdemos dinheiro aqui na Startup Perdemos dinheiro também na linha de roupas Perdemos dinheiro no Microfinances Ganhamos aqui na marca de higiene de artigos Ganhamos aqui também Ganhamos bem aqui também no ramo musical Ganhamos no aplicativo de celular, no time de esportes E perdemos aqui na escola de esportes Ainda tá faltando alguns aqui pra gente fazer, né Pra terminar o tempo Então eu vou pegar o dinheiro que tá aqui E vamos ver quantos milhões a gente vai ter Só o final tá ali de 20 milhões Ganhamos alguma graninha, hein Vamos pro jogo Olha aí como é que tá a classificação da Champions A gente tá com 6 pontos A Jax com 7 E o Arsenal com 8 Cara, é vencer ou tá fora da Champions Ah, essa dupla tem tudo pra dar certo aqui, hein A gente com o Mbappé Parece que as pazes estão sendo feitas, rapaziada Bom, é agora tem que se unir cada vez mais, né Porque parece que a Germante tá chegando na final Quira muito que o Ney estivesse jogando, mano Mas a sensação de que o Ney vai jogar aqui com a gente É bem difícil, cara É bem difícil Mas vamos ver, né Talvez ele entre em algum jogo ainda aí Ainda bola Na passagem Vamos Isso Vai na velocidade Puxando A frente, Mbappé Ai, 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 Mbappé O que que tu fez, cara Era só fazer o básico, velho Era só de chutado Aí Uhul Vai, vai Engata a quinta Engata a quinta Vai levando Vai levando Vai levando Bate, bate, bate Vamos Vamos, vamos, velho Vamos, respeita o homem Respeita o homem Respeita o homem Que na arrancada ninguém pega, não Ninguém pega, não Golaço, velho Vamos que vamos Pô, que arrancada, rapaziada Olha só isso, mano Ele veio lá do fundo Encheu o pé Sem chance Olha aí Ai, 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 ai Ai, ai, mamão Que isso, cara Tomar um gol desse do Arsenal ali, velho Deu nem pra comemorar, velho Bernardo Silva Esse cara tá perseguindo a gente Desde os outros times, cara Tá lá Um a um, cara E agora é o seguinte, velho A gente tá sendo eliminado da Champions League Só isso Vai ter que fazer dois Aí, ó Aí, Rafinha Isso Olha o Mbappé Olha o Mbappé Vamos, faz, faz, faz Uh, vamos Tá lá Tá lá 2x1 Que passe, velho Que passe Vamos, garoto Vamos, vamos A Mbappé, seguinte Agradece nós, cara Agradece nós por esse passe aí, velho A dupla tá formada, rapaziada A dupla com a música de Champions tá formada O passe pro Mbappé Bateu no canto Pra acabar Pô, agora acho que os caras estão se entendendo, hein, velho Até que enfim, hein Até que enfim estão se entendendo Depois daquele terno que a gente comprou pra ele também Deve ter ficado meio feliz, né, velho? Não é possível Olha aí, olha aí, olha o passe Olha a velocidade Olha a velocidade do homem Ai, eu não acompanhei porque eu achei que ele ia chutar de esquerda, cara Por que ele não chutou de esquerda? Entendi, velho Ele foi parando na velocidade Olha o cruzamento Ó, vai o Mbappé Vai o Mbappé Ai, bate, bate, bate Vamos Boa tartaruga Donatello Pra fazer 3x1 Agora não perde mais, cara Pô, ele girou Ficou ciscando E quando ele bateu ali Sem chance Girou Bateu no canto Tá lá 3x1 pra gente Em cima do Arsenal Ó Melhoramos na Champions, hein De terceiro Da última posição Acho que a gente vai pra segunda Ou pra primeira agora Vamos lá na pontuação Pô, ficamos com 7.8, hein Mbappé ficou na frente ainda, velho É, a gente não ficou nem com 8.5 E nem com 65% de pós de bola ali Mas tá certo, mano A gente já conquistou titular Vencemos, o importante é isso Ó, tamo em segundo, hein, rapaziada Passamos o Arsenal Aí ficamos com 9 A Jax tá com 10 E o Arsenal com 8, hein Olha só Conseguimos chegar lá Cara, na hora aqui na central do elenco O Ney tá com 82, cara 34 anos Só que ele não vai jogar, velho Teve um jogo no meio Antes desse jogo da Champions Que a gente deu uma descansada Pra jogar o jogo da Champions Que é o decisivo Se a gente vence Se a gente garante Se a gente perde A gente pode perder a posição pro Arsenal Então vamos pra cima, então Que é o último jogo Tá, simplesmente hoje Conta o Victoria Pilsen, cara Tem que vencer, né É o mínimo que se espera De um time desse Em relação a esse time aqui Que tá em último E que já está eliminado Vamos lá Joga decisivo pra gente, hein Se a gente vencer aqui Eu acho que É, você tem que vencer, rapaziada Porque se empatar A gente perde pro Arsenal Eu acho que se o Arsenal vencer A gente acaba tendo A gente vai acabar sendo eliminado Então vamos que vamos pra cima, então Do time Ah, na boa mesmo, né, velho Na boa mesmo Tá representado aqui pelo pai, velho Tá representado aqui pelo pai Pô, não é possível que a gente não consiga vencer Esse time aqui A bola vai vir no toque A batida Tentamos na primeira vez Caramba, o Rafinha chegou voado ali, velho Pô, tem que vencer esse time aqui Na boa mesmo, né, velho Bate aqui no peito do pai Que a gente vai buscar esse resultado, velho Ai, tomar banho, velho Vamos perder pra esse time nada Vamos lá na frente Lindo passe Bate Bate Ah Respeita, velho Respeita É, Arsenal Eu acho que isso não vai de base, Arsene Eu acho que isso vai Não, pode ter que o ataque também vá, cara Boa, moleque Boa, velho Representa Bate no peito Representa e fala assim O seguinte Joga a bola no pai, velho Deixa que a gente resolve, mano Lindo lance, cara Só dominou e bateu Sem chance pro goleiro É nóis Hypermotion e tudo mais Olha o Rafinha Vamos, Rafinha Vai, Mbappé Uh, 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 uh Dois Dois Pra afastar o fantasma Dois Bora Bora, Donatel Bora É a dupla É a dupla, hein Parece que se entendemos, hein Parece que se entendemos E isso é muito bom Pra parecer em Germán A bola do Rafinha Foi espetacular, velho Olha lá Mbappé sozinho, cara Pegou de vôleio Tame É essa bola, hein Isso Linda, linda, linda Porque ela ficando aí Girando as flinhas ali, velho Alá, Zidane Sobrou, hein Sobrou Olha o passe No meio Linda a bola Tá jogando fácil Tá jogando fácil, Paris Tá jogando fácil, Paris Vamos, vamos, Bissom Vamos, Bissom É isso aí, mano Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Vamos pra cima Deixa o Pai aqui Resolver pro Mbappé Que a gente vai pra frente, velho Vem do lance Ó, conseguimos puxar Tocando no meio Loco, velho Loco, é fácil 3x0 Fora o baile Fora o baile A time fraquinho também, cara Bom, ainda bem que a gente tá Já garantiu já Nossa classificação pra Champions Achei que nós ficaríamos Fora das oitavas, cara Por um momento eu achei, velho Se não tivesse vencido o Arsenal Acabou, cara Cara, se tu esticar na frente É boa, hein Isso Ai Seguramos Isso Isso Ó, Rafinha Ai Ai, quase Vamos, dá-me muito foco, cara Dá pra gente buscar o 10, hein Dá pra gente buscar o 10, rapaziada Dá pra buscar o 10, cara Ixi, mano Dá pra buscar o 10, hein Falta muito tempo ainda Caraca, que nota, mano Cara, esse gol foi muita nota Foi muita nota esse gol, velho O Lero vacilou A gente bateu Conseguimos dar o bote Tá lá Abragar isso aí Nossa Nossa, olha o Mbappé O Mbappé já tá, hein Já tá Já tá firulando demais ali, né Vamos Eu não posso ficar errando esse espaço Vamos fazer Vamos tentar buscar esse 10 aí, cara Pela primeira vez Pela primeira vez na carreira Ai, a bola vai sobrando a gente Ó, na frente Vai, Mbappé Ó, vai Vai, vai Vai, Rafinha Ai, demorou, cara Pô, 9.6, hein 9.6, cara Cadê? Parece alguém Isso, ali no passo Recebeu na frente Mbappé Vai, vai, Rafinha Vai você mesmo Ah, direita da Rafinha É horrível, cara Pelo amor de Deus, cara Ó, quem tá entrando ali? É o Ney? Ah, não era o Ney É o Pulisicite, né Entrando no lugar do Rafinha Foi uma penalização meio forçada Nem seria a substituta ali Do, do, do Mbappé, né, cara Mas aí pra entrar no lugar do Mbappé Só se o Mbappé regionar Ainda boa Ó o passe Vai, Mbappé Faz mais ou Faz, Mbappé Porra, galera De 0.8, cara Vamos buscar Vamos, cara Vamos, Mbappé Coerce a dupla, hein, rapaziada Agora vem, hein Agora vem a dupla, hein Ó, Mbappé tá até sampando, velho Mbappé tá até sampando com a gente Ixi, maré Eu tô champion usado Eu tô champion usado Mas é o último jogo da fase de grupos Vou sair na Kuleli aí Vamos lá, cara Vamos lá, velho Pô É nóis 9.8 Que isso, pai Será que veio 10? Será que vem? Não erra Isso, só faz o básico Deixa o Skylar errar Cadê alguém? Posso errar esse... Isso, tem que pedir não Ó, ó, ó Demorou Girão Batemos Uh, o oleiro pegou Ih, pra bater esse 10 aí Ih, pra bater esse 10 aí Não vem não Ai, erramo 9.7 Cara, tô naquele negócio Pô, ó Caralho em cima Ah, mano Não, não, não Um passo errado, velho Não Perdeu a bola 9.6 Lindo passo pra Mbappé Vai, Mbappé Faz o gol Ó Ah, não, velho Caraca, velho É pra Mbappé fazer esse gol, velho Puxamos Lindo Gol Vixe, Maria Respeita o pai, velho Respeita o pai no ângulo, velho Isso ia com 10 Que partida é essa, cara? Que partida é essa? Essa nuca, rapaziada Os caras fizeram as pazes, mano Fizeram amizade Já era Agora já era, velho Vem a Champions A Champions vem, mano A Champions vem Dominou Olha isso O cara atirou Meteu no ângulo Olaço Parabéns, moleque Tamo junto É nóis Toca no pai Pô, 9.8, hein, rapaziada Que isso, mano Batemos na trave, velho Será que vai arredondar pra 10? Arredonda pra 10 aí Ah, mano Pô, fizemos 3 gols, cara Mbappé fez 2 Bola do jogo Com certeza Faltou 10, hein Faltou 10 Olha, mano Ficou em 9.8 Não arredondaram pra cima Maldição, velho Bom, a gente conseguiu fazer quase tudo Menos um objetivo ali, né Que era ter acima de 60% de posse de bola Mas saca só Passamos em primeiro ainda, cara A gente conseguiu passar o Ajax ainda, rapaziada A gente tava eliminado da Champions Ainda ficamos em primeiro Ajax com em segunda E o Arsson em terceira Agora é só esperar pelas oitavas Os sorteios Pra ver se a gente vai pegar um time mais fraco Pelo menos a gente ficou em primeiro Vai pegar o segundo do outro grupo aí, cara Cara, no limite No limite a gente conseguiu 2 derrotas e 4 vitórias Bom, rapaziada A gente foi pro nível 41 Bom, rapaziada Bom, rapaziada A gente já construiu o nível máximo Que é o nível 40 Então daí não passa mais Chegou mais 4 pontos Eu vou utilizar isso no próximo episódio Pra gente tentar bater 94 de overall E pedir um aumento salarial Pra meio milhão aí Beleza? No próximo episódio a gente tá junto Abração, fui Life's Good Tchau, tchau